Voltamos da nossa Vision Trip à Coreia do Sul e não temos palavras para descrever na nossa experiência por lá. Como toda boa família, tivemos momentos de alegria, amor, compaixão, brigas e dificuldades. Mas o mais incrível de tudo é que não temos nenhuma reclamação para fazer. Temos certeza de que Deus escolheu a dedo cada um dos passeios, restaurantes e igrejas que visitamos. Afinal, saíamos de cada lugar com um baita sorriso e com aquela sensação de ter aprendido algo que não teríamos aprendido se não estivéssemos lá. Visitamos igrejas de pequeno, médio, grande e uma tão grande, mas tão grande que podemos chamar carinhosamente de igreja de imenso porte. Nessas visitas e cultos aprendemos que tamanho, recursos e quantidade de membros são apenas números e que independente das circunstâncias, os irmãos coreanos estariam ali, servindo e adorando o Senhor. Todos os membros, sem exceções, servem em algum departamento, o que faz com que nenhum irmão fique sobrecarregado ou desanimado. Também somos gratos por cada pessoa que Deus colocou em nossas vidas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto